Agora vamos para nosso último jogo, que é o jogo das frases. Então vamos ver qual será a frase que a produção escolheu pra gente. Maneiras de quinta de avisar que há uma bomba no avião. Foi o Euler da Silva, simiano, amigo de Chacau Escamoso, do Thundercats, de Araranguá, Santa Catarina. Atenção, tripulação, o lanche de hoje será a barrinha de cereal, suco light de sobremesa. Bomba! É bomba, galera! Corre! É... Senhoras e senhores passageiros, gostaria de avisar que temos a bordo uma... uma bomba, né? É... e é relógio, tá? Comissário de bordo? Oh! Acho que soltaram uma bomba no avião. Eu percebi, meu filho, eu percebi. Desde que tu chegou, eu senti. Capitão! Bomba, bomba, olha a bomba! Bomba, bomba, olha a bomba! Com licença, capitão. A comissária veio avisar que tem uma bomba dentro do avião. Não é uma bomba, não. É uma pomba. Ah, sim, tá desculpa. Eu que trouxe, é meu passarinho. Senhor. Sim? Eu fui lá atrás e achei a bomba. Ufa, que ótimo! Pô, porque vai ter pelada domingo e tinha que encher a bomba. Ufa, mulher. Prazer! Aziz... Dá prazer. Grêmio e Jabre. Quê vai estar tudo aqui? Obrigado.